Oi pessoal, que tipo de flor você fazia quando era criança? Hoje eu vou desenhar 5 tipos de flores que você já deve ter feito. A primeira delas é essa flor, pétalas de coração. Essa é a margarida mais comum. A de 5 pétalas. E é claro, as rosas. A de 5 pétalas. Obrigada por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, deixar comentários com sugestões para os próximos vídeos. E até mais!